Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação o projeto de lei 178 de 2024, proposto pelo Executivo, que altera a forma como as contribuições previdenciárias são calculadas para aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes. Com a mudança, a partir de setembro será cobrada apenas sobre a parte da remuneração que ultrapassa três salários mínimos, reduzindo o valor descontado de muitos aposentados e pensionistas nessas condições. O que muda? Muda que a partir de 1º de setembro todos os servidores que têm as chamadas doenças crônicas, comorbidades previstas em lei, que ganham até três salários, não pagam mais os 14% da previdência. Deixando bem claro, os servidores que têm comorbidades, que têm doenças crônicas. Bom, e aquele servidor que ganha, que tem comorbidade e ganha acima disso? Por exemplo, se um servidor ganhar 6 mil reais, arredondando aqui, três salários, fica em torno de 4.500 reais. Então, o servidor que tem comorbidade e ganha 6 mil, por exemplo, só pagará os 14% sobre o que exceder esse valor. Portanto, sobre 1.500. Isso significa que todos os servidores aposentados com comorbidades serão beneficiados. A sua maioria, cerca de 90%, com a isenção e o restante com uma redução no valor que é pago hoje. Então, é um avanço importante, principalmente para as pessoas aposentadas que já contribuíram e que hoje destinam parte ou grande parte do seu orçamento para a compra, por exemplo, de medicamentos e com essa isenção aí terão um benefício importante. Para a aposentada Darlene Pereira Mendes, a medida deve trazer alívio aos servidores que têm comorbidades. Foi um sucesso, um avanço nesse movimento e a gente fica muito feliz de ter sido contemplado dessa forma. Mas, lógico, não chegou ao que a gente queria, mas a gente avançou bastante nessa luta neste momento.